Olá a todos do YouTube, eu acho que é já até boa tarde gente, já tô suando aqui, tá calor, eu tô trabalhando desde cedo né, já fiz um monte de coisa, tô vendo umas, já fiz um vídeo aí, não sei se ficou bom, depois vocês vão ver, se ficou cumprido vocês desculpa. É sobre as cataleias que eu andei fazendo experiência com elas, cortando sem entender de nada né gente, quando eu comecei né, tem coisas que a gente faz como eu falei ontem né, faz loucura, burrada, mas é errando que a gente aprende né, e os resultados delas, não é todos que sobreviveram não para contar a história, é poucas, então vou desejar aí uma tarde boa né, um dia bom aí para vocês, muito abençoado né, pelo nosso Pai Jesus Cristo, e vou falar das minhas dessa aqui ó, as simbídeos né, eu não tive muita sorte com ela gente, para falar a verdade, eu acho que eu já comprei uns, há uns 8 vasos, e elas são caras quando elas estão floridas hein, elas são caras, quem compra aí sabe, que é de 70 para cima, aqui é, é de 70 para cima, e eu já comprei muitos vasos delas né, e acabei por perder gente, perder por quê? Porque eu não sei se elas vêm, da onde elas vieram, porque essas aqui ó, não tem nada, essas aqui estão bem, estou até com medo de mudar elas, estou com medo de mexer nelas, e elas estão bonitas ó, elas estão bonitas, é claro que, já faz tempo que caiu, está com bastante, é, brotos novos né, olha, olha aqui ó, quanto, saiu 3, coisa mais lindo, e, e estou se sujando tudo, e aqui ó, e essa aqui também gente, olha, ela sobreviveu né, sobreviveu, está bonita, até com um broto lindo aqui, mas está fundo gente, eu queria mudar ela, então estou tendo dificuldade para lidar com esse tipo de orquídeas, eu já perdi bastante vaso, é, tem mais, acho que 2, eu estou, olha, de 8, acho que se eu tiver 3 ou 4 é 1, eu perdi o resto, perdi muitas, e confesso que peguei com dor no coração né, não tanto pelo dinheiro, pela, pela flor mesmo né, porque o dinheiro a gente ganha outro né, é o, a, é a flor, a flor né, a orquídea que a gente sente né, por ela, a gente não ter conseguido, não, não tive êxito né, no cuidados com elas, então, eu senti né gente, olha gente, hoje eu estou, é, como eu estou mexendo muito para cima, olhando muito para cima, estou mais acompanhando elas, quem precisa de ajuda, quem não precisa, então por isso que eu estou com óculos, por causa do olho né, que depois que cai cisco não adianta, daí perdeu o dia, então tem que se prevenir o óculos, o chapéu, para não, tá enchendo a cabeça de cisco né, aqui dentro do cabelo, dando coceira, alergia, então é, eu né, tomo meus cuidados, e tô aqui na luta gente, tô na luta, vou que vou né, agora eu vou dar uma parada para o almoço né, o meu neto tem que comer também, eu também, é, a gente vai dar uma parada, vou dar uma parada, e depois eu continuo de novo, mas acho que hoje eu já andei fazer manutenção, umas dez, para mais, catilheias né, hoje eu peguei as catilheias mesmo gente, e hoje eu fui até escurecer, com as falainópolis e catilheia, e dendrópolis, onde eu peguei um pouco de tudo, e hoje eu estou nas catilheias, então, é, essas aqui ainda eu vou ver o que eu vou fazer, tô preocupada, tô com medo de perder elas né, tô querendo passar, comprar um vaso né, maior, mudar elas, e vou pesquisar mais sobre elas, vou ver vídeo aí de vocês, mais sobre elas, para mim tá aprendendo e não perder né, e depois eu compro outro, fazer o que né, é a vida né gente, é a vida, mas tá bom gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos né, e eu agradeço aí de coração gente, e vamos aqui, vamos, em nome do nosso Pai Jeová né, é, que tudo dá certo né, tudo dá certo, errando que se aprende, e a gente vai que vai né, então, um abração aí gente, fica com Deus, não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu joinha, seu comentário, ativar o sininho para receber novos vídeos, sorte no canal de vocês, sejam muito abençoado, e um abração aí gente, um beijão no coração.